Obrigada Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer saudar, obviamente, os mais de 4 mil peticionários. Falamos de uma petição, como já foi dito, entrou neste Parlamento em 2017 e que, apesar disso, se dirige à Assembleia da República com um tema que, obviamente, tem a sua relevância pela sua atualidade, ainda para mais quando o setor do jogo online é recentemente regulado em Portugal, já aqui foi referida, a primeira lei do jogo online surge em 2015 e foi o momento que, apesar das dificuldades, conseguiu implementar alguma legislação num setor que, pela sua natureza, é de difícil supervisão e que estava completamente voltado à ilegalidade e, portanto, foi um momento importante. Também seria importante, obviamente, a partir daí, fazer as revisões necessárias a essa mesma legislação. Desde essa altura, algumas matérias foram tendo alguns avanços, nomeadamente na diminuição da porcentagem do jogo ilegal, mas, apesar disso, em 2019, ainda representava ao jogo ilegal cerca de 56% e, portanto, significa que ainda há um grande número de operações a decorrer ao arrepido quaisquer obrigações legais ou fiscais. E os números são elevados, o que deve levar, obviamente, a uma reflexão do legislador por forma a continuar um trabalho de supervisão e de fiscalização relativamente a este setor. Há várias questões que estão aqui ligadas ao jogo online. Poderíamos falar daquilo que foi aprovado já no último Orçamento de Estado para 2020, que trouxe algumas alterações importantes, mas queremos que a reflexão deve ser continuada na Assembleia da República pelo próprio legislador, porque há várias questões aqui em cima da mesa que têm sido, também pela sua atualidade, acompanhadas mais recentemente, como sejam as questões relacionadas com comportamentos aditivos e como responsavelmente responder a essa matéria. Temos também a questão das apostas desportivas, que têm especificidades dentro do próprio jogo online. A questão de como se fiscaliza as plataformas ilegais, porque claramente é um dos maiores problemas associados a este setor, falhas de fiscalização e uma falha bastante grande de conseguir realmente acabar com o jogo ilegal. Quando olhamos para outros países e alguma legislação semelhante de outros países, percebemos que a porcentagem de jogo ilegal com legislações mais ou menos parecidas com as nossas é bastante inferior e, portanto, há que avançar na questão da fiscalização e também na questão da publicidade, que inclusivamente durante o período de pandemia houve algumas alterações que se verificaram, mas de facto é outra das matérias que responde, pelo menos à parte mais ligada aos comportamentos aditivos e também a uma ideia daquilo que se quer para o setor do jogo online e, portanto, queremos que este Parlamento deve manter a sua atenção sobre este tema e, portanto, sobre essa matéria é isso que gostaríamos de dizer também aos peticionários que hoje aqui temos.